Galera, olha só o item que acabou de chegar no meu inventário. E galera, eu quero dizer que essa K47 não é pra mim, mas sim pra vocês. No vídeo de hoje eu estarei abrindo caixas num site chamado Skin Hub. É um site que eu acho que vocês conhecem e é um dos únicos sites que ainda trabalham com skins de CSGO. Então sim, lá se você depositar uma grana, você pode abrir caixas de CSGO e ganhar skins de CSGO. E galera, para participar do sorteio dessa linha K47, você precisa cumprir três requisitos bem fáceis. Primeiramente, entrar no Skin Hub pelo link da descrição e utilizar o meu código, que é o código MITO2018. O segundo requisito é tirar uma print da tela provando que você utilizou o meu código e mandar lá no Twitter ou no meu Instagram. E o terceiro requisito é comentar aqui nesse vídeo, hashtag abrindo caixas. Comenta aí, hashtag abrindo caixas, que aí daqui 7 dias, que é o tempo que a K47 ficará livre para comércio. Eu irei fixar um comentário aleatório que tenha comentado a hashtag abrindo caixas. Mas antes de entregar a skin para o cara, eu vou verificar se ele mandou a print ou não, provando que utilizou o meu código, beleza? Pessoal, eu sei que isso pode parecer meio chato, meio cansativo, mas eu sempre tento ajudar vocês sorteando alguma skin, fazendo um desafio valendo alguma skin. Então eu peço, por favor, que vocês me ajudem entrando no Skin Hub pelo link da descrição e depositando lá alguma grana. Você pode depositar por cartão de crédito, depositar as suas skins de CSGO. E galera, o site é bom, mano. Dá para ter um profite bem da hora. E é uma oportunidade bacana para você dar um upgrade no seu inventário. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, estamos aqui para mais um vídeo onde vamos abrir caixas e ganhar skins de CSGO. E o site de hoje é o Skin Hub, pessoal. É um site que trabalha com skins de CSGO ainda, né? E não só skins VGO. Então aqui você pode dar uma investida no seu dinheiro, ganhar várias skins de CS e quem sabe ter um grande lucro. E seguinte, você quer ganhar um dinheirinho de graça aqui no site? Então segue a minha cal. Entra aqui no Skin Hub pelo link da descrição e clica aqui nessa aba de Rewards. E aqui nessa parte de Free Money você coloca o código MITO2018. Depois você vai clicar aqui em Hidden Code. Aí você vai estar ganhando um dinheirinho de graça que dá para abrir sim várias caixas aqui no site. E vai que você tenha um profite, né? E vai lembrar que quem utilizar o meu código, tirar uma print e mandar lá no Twitter ou no Instagram, estará participando do sorteio de MK47 Frontside Mist. Então entra aqui no Skin Hub porque vale a pena, beleza? Seguinte, pessoal. Eu tenho aqui mais de mil dólares para abrir em caixas. Porém, de começo, eu posso gastar um pouquinho mais de 400 dólares porque eu tenho que deixar quase 700 dólares para abrir nessa caixa luxe. É a caixa mais cara do site, pelo menos eu acho. E olha só o que pode vir nessa caixa, mano. Sério, se a gente conseguir ganhar uma Hall nessa caixa, o nosso Profit vai ser gigantesco. Mas vamos lá, até lá. Tem várias caixas para abrir e deixa eu ver uma caixa bacana. Deixa eu ver. Ó, já que o meu código é MITO2018, vamos abrir essa caixa aqui que é a 2018. Dá para vir uns itens bacanas, ó. Dá para pegar até ali uma M9 Lore. Ela custa 5 dólares, então vamos abrir 5 de uma vez. Vamos lá, galera. Vamos abrir 5 de uma vez. Vamos torcer aí para a gente ter sorte. O que que vem? Putz, acho que nada vai dar lucro aqui, mano. Posso estar enganado, mas... É, eu estava certo. Nada nessa caixa deu lucro, então eu já vou deixar de lado. Vamos testar essa caixa aqui, ó. Tiger Style. Ela custa 22 dólares, então eu vou abrir só uma, porque 22 eu considero que é um pouquinho carinho. Vamos ver o que a gente ganha. Opa, 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 fica na M9. Ah, não. Vai estar de brincadeira. 19 dólares. Perdemos, mas não perdemos tanto. Galera, para quem prefere ganhar dinheiro e não skin de CS, eu aconselho que vocês abram uma caixa de Vigol, porque o Vigol é uma skin virtual que você transforma em dinheiro na vida real instantaneamente, a hora que você quiser. E tem essa caixa aqui, pessoal, que só vem faca Vigol. Então a chance da gente lucrar e ganhar bastante grana aqui é alta. Vamos lá. A caixa custa 94 dólares. Vamos torcer para ganhar pelo menos 100 dólares, que aí tá gente demais. Baioneta Gold Corrosion. Mano, 65, é. Não deu bom, não. Não deu muito bom, não. Vamos abrir, então, uma caixa de skin de CS, mano. CS é raiz. Então vamos ver se a gente ganha aqui alguma coisa. Opa. Ah, não. Falcon Bermeskid tá de brincadeira. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez, por favor. Putz, grila, aí tá de brincadeira com a minha cara, velho. Última tentativa, pessoal. Última tentativa. Fica na M9. Pelo amor de Deus, cara. Fica na M9. Galera, pra quem tem saudades de sites como CS Go Magic, temos aqui esse upgrade. Então vamos usar upgrade nas nossas skins. Use inventory. Vamos começar por essa faquinha aqui, cara. O que a gente pode transformar? Ela custa 70 dólares. Vamos tentar transformar ela nessa que é 47 hidropônica. Mano, 49% de chance. Vamos ver se dá bom. Vai. Vai. Ixi, perdemos. Mais uma vez, pessoal. Mais um upgrade. Pra hidropônica. Agora vai. Agora vai. Eita. Aí tá de brincadeira com a minha cara, né, mano? Pelo amor. Agora um upgrade de 50% de chance. Falcon Urban Masked pra M4-1S Masterpiece. Vamos ver se dá bom agora, galera. Vamos ver se dá bom. Tem que dar. Pelo menos um. Mano, não acerto um upgrade, cara. Agora skin Vigol. Baioneta Gold pra aquela baioneta Marble Koi. Eu não acerto um upgrade, cara. Sério, upgrade de site não vale a pena. Vamos tentar transformar essa K nessa skin de faca Vigol. Ah, mas eu não consigo um upgrade. Eu desisto de upgrade. Literalmente. Galera, antes de abrir a Lux, eu ainda posso escolher aqui mais uma caixa. Não tão cara. Então vamos fazer a escolha. Sabe, ó. Covert, cara. Covert. Dá pra abrir aqui duas Covert. Então vamos lá. Por favor. Vem um item bacana pra nós. Pelo amor de Deus. Vem um item bacana pra nós. Ah, não. É que você tá de brincadeira com a minha cara, irmão. Pelo amor, cara. Quatro Dolls. Uma, cara. Uma Covert. Pra ter um lucro. Porque até agora eu não lucrei em nada. Ó. Algue. Algue e Chamilha. Uma mais barata das Covert. Pessoal, chegou o grande momento. A caixa do luxo. A caixa de nada mais, nada menos que 700 dólares. Galera, o que seria legal pra gente ganhar aqui nessa caixa? Bem, uma Fire Serpent Factor New. Uma HAL Field Tested pra cima. Dragon Lore a partir de Field Tested. E das facas aqui, a Karambit Lore se vier a Factor New. A M9 Lore se vier a Factor New. E a Karambit Gamma Doppler também se vier a Factor New. O resto não vai ser muito bom pra gente. Então, vamos rezar, cara. Vamos lá, pessoal. Por favor. Venha, HAL. Venha, HAL. Confio que venha, HAL. Aí você tá. Ah, aí zoou com a minha cara. Aí trolou. Tech 9 Teste Nuclear. Quem que é isso? Vamos tentar dar upgrade aqui. Pelo menos nessa faca, né? Tem que dar... Ah, não. Eu literalmente desisto daqui. Mas entra aqui, utiliza o meu código só pra me ajudar. E pra participar do sorteio da K47 Frontside Mist, beleza? E é isso aí, pessoal. Lembrando que aqui no canal eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho. E passe aqui todos os dias, às 19 horas, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Eu posto um 337. Falou! Tchau! 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 Tchau!